Vou responder uma pergunta aqui pra vocês, todo dia eu recebo. Professor, quando eu tô nas festas, eu quero tá estudando. E quando eu tô estudando, eu quero tá nas festas. O que eu faço? Meu irmão, eu vou ser sincero com vocês, tá? Vou falar o que eu fazia. Eu evitava ir pras festas. O que é que eu pensava? É um período que eu vou passar sem ir pras festas, sem ir pra farra, até se namorar em determinadas ocasiões, mas lá na frente eu vou colher. Eu não conseguia, eu não conseguia. Se você consegue, parabéns pra você. Eu vejo muita gente falando na internet aí que dá pra equilibrar. Eu não conseguia. Eu preferia me recolher, estudar, focar no meu objetivo, mas eu sabia que quando eu passasse no meu primeiro concurso, eu já dizia logo, já botava na minha cabeça, primeiro salário, eu vou gastar meu primeiro salário todinho com farra. Então, galera, sofrimento é temporário, mas a vitória é para sempre. E aí, então... Obrigado.